Depois de uma boa estreia, agora nós estamos arrolando já um clássico pela frente, semana boa de trabalho, grupo preparado? Com certeza, acho que semana muito produtiva, muita coisa a ser evoluída de uma estreia, não tivemos vários atletas, então assim, tivemos uma estreia de um nível muito bom, de aceitação, agora aí trabalhando, crescendo, e sabemos da dificuldade que é sempre jogar um clássico. E um fator positivo para você, para a comissão técnica, alguns jogadores que ficavam de fora, que eram melhor rodada, agora se retenham os jogadores à disposição, aumenta, vamos dizer assim, o seu leve de opções para um jogo tão importante. Com certeza, com certeza, nada melhor do que que possamos ter variações, termos opções, para que nelas a gente tenha certeza que as que forem escolhidas para iniciar, as que forem escolhidas para entrar no decorrer da partida, como estratégia, como tudo, né, de estudo, vão ter um rendimento bom, é isso que esperamos. Há quem diga que a regularização de João Tapio Brecha, para uma escalação na lateral esquerda, durante o clássico, é uma possibilidade mesmo das opções de ofício, o Vansan e as eventos são mais seguras na sua apalhação? Não, nós estamos muito bem servidos, né, com o Vansan, com o Márcio, porém, quanto mais atletas você tiver dentro do elenco, que possam fazer outras funções, né, mais de uma função, sempre isso é muito importante e muito válido, porque te cria mais alternativas. O fato de jogar no clássico tão cedo, vamos dizer assim, para uma temporada que a OVC tem um calendário bastante extenso, um resultado positivo é o fato de trazer mais confiança para o grupo para a sequência da competição? Eu acredito que é um jogo que vale três pontos como o outro, sabemos sim da importância que é um clássico, sabemos de tudo isso, mas temos que pensar sim que o campeonato é dividido em três etapas e estamos, né, no início de uma primeira, aonde precisamos, dentro dessa primeira etapa de oito jogos, conseguirmos estar entre os dois primeiros para a gente classificar para a segunda fase do campeonato, isso que é a nossa prioridade. Então, assim, independente, né, de ser o clássico ou não, nós temos que nos focar e concentrarmos para podermos avançar para a próxima fase da competição. O fato de o América ter um conjunto mais entrosado, ela já vista que praticamente todo o time titular de 2022 permaneceu para 2013, deixa eles com um certo favoritismo, querido? Não, eu acredito que é assim, eles podem, quando você tem uma manutenção de elenco, você, acho que no início de trabalho, você ganha etapas, né, você ganha com entrosamento, ganha com entendimento, com a filosofia, né, do que é passado a eles. E nós, com essa mudança, né, de várias peças do elenco, gradativamente vamos evoluindo, eles vão conhecendo, vão entendendo, perfil, característica, tudo normal, mas é óbvio que demora um tempo maior aí para que esse encaixe aconteça. Com certeza, com certeza, eles vão ter uma oportunidade linda de ver, né, o sentimento do que é um clássico e o sentimento dessa nossa torcida, dessa nossa nação apaixonada, dessa nossa nação que faz um diferencial, que é de fundamental importância para nós, o apoio deles, porém que seja um apoio durante todo o jogo e durante toda a competição, durante todo o ano, que é isso que precisamos, não é termos um apoio porque é só um clássico, o jogo é... não, não, precisamos jogo a jogo, momento a momento, para que todos nós juntos, e ele sendo o nosso fator diferencial dentro de casa, empurre esse elenco para que a gente possa conseguir os objetivos do ano.